Não há como plantar laranja e colher morango. Começa aqui, ó, na mente. O que você escolhe pensar determina como você escolhe viver. Entregue o seu melhor, afinal, na vida, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu... Uma salva de palmas. A voz que você mais escuta é a sua. A dica, transborde otimismo. Feliz é aquele que se diverte enquanto bate metas.